Fala do Leão! E aí pessoal, tudo certo? Pessoal, mais uma vez, Easy Geo Calçados, quem tiver interessado em roupa, calçados e acessórios, é só entrar em contato com Easy Geo Calçados, tá? O nosso patrocinador. Galera, todo mundo feliz, né? Um pontinho na bagagem lá do Maranhão, tá? Primeiro tempo ridículo, né? Não acertamos quase nada, tá? Vou fazer a minha análise do jogo, então. O Sampaio Correia era o Pimentinha e mais 10, né? Vocês viram que o Pimentinha saiu, o time do Sampaio Correia morreu, né galera? Então, primeiro tempo ele... Meu irmão, quando eu vi Pimentinha ir pra cima de Marlon ou então de Janssen, meu irmão, eu já falava que é traço, é traço, né? E era traço, meu irmão. Era traço. Cara, o Pimentinha é muito liso, cara. Muito escorregadio esse cara, meu irmão. Pô, 75 anos, o cara ainda faz tudo isso, né? Quando ele tá recebendo, né? Ele joga, mas deixa não pagar ele, pelo menos um mês. Você vê, ele vai embora, ele é mercenário. Mercenário não, né? Ele é trabalhador, né? O cara que trabalha quer receber, né? No Remo, no Paissandu, no Remo até jogou direitinho, mas que não deixaram de pagar ele, olha. Pegou o bico. Então, galera, o primeiro tempo foi do Sampaio Correia, apesar do Remo ter maior posse de bola, né? Mas o Remo não jogou bem no primeiro tempo, tá? O Thiago Coelho, né? O Thiago Rodrigo, nosso goleiro nervoso, tava e saía, e aí voltava pra sair na bola e ficava indeciso, entendeu? Aquele, o gol lá, ele espalmou a bola pra frente, era pra ele ter espalmado pra fora, pra trás, né? Falha do nosso zagueiro Rafael Jansen, né? Mais uma vez, tá? Jogou muito bem contra o Náutico, mas nesse aí, que teve essa falha, né? E o Sampaio Correia saiu na frente, tá? Tava nervoso, Felipe Conceição com as suas mexidas loucas, né? Mas que toda vez dá certo, né? E acabamos empatando a partida, né? Thiago Ines matando, tá? Não jogou nada Thiago Ines, tá? A zaga, se não fosse esse erro, ia ter um desempenho melhor, mas é raro aí o Jansen esvaluando, só escolou na bola, a bola sobrou pro jogador do Sampaio, ele foi lá e fez o gol, né? Então, a zaga mais ou menos, tá? Raimar, Raimar mais ou menos também, ele jogou mais no segundo tempo, né galera? Lucas Siqueira, como sempre, não tá agradando ninguém, infelizmente, né? Ele toca a bola muito errado, entendeu? Não dá o combate certo, muito lento e isso tá atrasando o Remo, né cara? Arthur, como sempre, mais vontade do que qualidade, mas o Arthur, cara, eu não tiraria ele do time titular não, porque a bola passa sempre pelo pé dele, apesar de ser meio doidinho, Mas, eu acho ele um bom jogador, sabe? Eu acho que se ele sair dali, o Remo vai perder intensidade naquela cabeça de área lá, né? Gostei do Arthur, apesar de tocar a bola bastante errada, né? Ele o Lucas Siqueira, mas, deu, jogou direitinho, né? E, quem mais aqui, G2, mais uma vez, sendo queimado no Falso 9, né? Já falei, G2 só dá certo ali com o Eric Flores, agora naquele jogo contra a Ponte Preta, né? Ele precisa do Eric Flores pra tocar a bola pra ele, ganhar a bola no meio de campo e tocar pra ele, né? Pra ele, que finalização ele é bom, né galera? Então, bora esperar pra ele, que o Eric Flores já vai estar à disposição no jogo contra o Curitiba, né? Botava ele na reserva, né? No segundo tempo ele entrava, tá fora de ritmo. Então, é isso aí, o G2 sendo queimado. Matheus Oliveira, em todo lugar dele, fez dois passes espetacular ali, né? Matheus Oliveira, que a posição dele de origem é aquela que ele fez, distribuindo a bola no meio, não de ponta direita. Nada a ver, queimando o cara, entendeu? Jogou, jogou direitinho, né? Lucas Tocantins, nosso tal irmão, nosso famoso homem de vidro, né? Mais uma vez salvou o time, né? Entrou muito bem, Jefferson entrou bem também, eu achei. Meio estabanado também, mas ele não gostei que ele entrou na ponta. Ele tem que ser centroavante, o Jefferson, né? Mas jogou direitinho. Rafinha, né? Rafinha jogou direitinho também, mas... Não foi lá se as Coca-Cola, tá? Não comprometeu muito. Marco Júnior, também, mais ou menos. O que me matou foi o primeiro tempo desses caras aí. Quem mais? Vitor Andrade, como sempre, delegado, né? Mas, claro que é um ótimo jogador. Ou seja, salvou o nosso time, né? Eu não sei, ele fez aquilo pra mim, ele fez aquilo de propósito. Tirou o Pimentinha. E quando o Pimentinha saiu, o Sampaio acabou. Então, querendo ou não, o Vitor Andrade foi o nosso herói da partida, né? O nosso Pantera Negra do Baianão. Salvou o time, querendo ou não, ele salvou. Porque o Sampaio é o Pimentinha de mais dez, mano. Não tem jeito. Aquele baixinho, desgraçado, aquele cara, velho. Entendeu? E delegou uma bola, que teve uma bola que ele pegou. O Jefferson sozinho, sem de toca, é gol, meu irmão. Mais um gol do Jefferson. Mas, fomos lá no finalzinho, né? E empatamos. E trouxemos aquele velho pontinho lá de fora. Estamos ainda em nono lugar, né? Nono na colocação. E conseguimos trazer esse ponto precioso de lá. E deixamos o Sampaio pra trás, né? Tá o mesmo pontuação, mas a gente tá na frente, tá em nono. E ainda, matematicamente, já temos chance de ficar no G4. A gente tá no G4. Então, galera, foi um jogo de muito sofrimento, mais uma vez, né? E colocou o Kevin, né? O Kevin tem que voltar pra zaga urgente, né? Experimentava esse Edu. O Edu, né? Dosseram na outra pessoa pra não colocar ele. Ficou só a reserva. Né, galera? Então, eu gostei do time no segundo tempo. Era pra ter até ganho o jogo no segundo tempo. O Sampaio tava morto, galera. Morto, morto. Se o Remo tivesse uma qualidade maior, o Remo tinha vencido esse jogo aí. Tá? Mas eu tô satisfeito com o time. Tá, pessoal? Então, pra mim, a zaga tem que ser o Kevin e esse Edu pra experimentar ele lá. E o próximo jogo do Remo é contra o Curitiba no Baenão, né? Vamos ver. Espero que o Leão ganhe. Curitiba. Tá muito empolgadinho. Então, eu acho que o Remo tem toda a chance de ganhar esse jogo aí, tá? Então, galera, por hoje é só, tá? Uma ressaca do caramba. Vou já dormir, tá, galera? Então, fui. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.